Olá gente, mais uma receita, mais um pedido. O pedido agora é da Suzana Saldanha. Ela me pediu hoje mesmo para fazer um sabão pastoso de álcool, tá? Eu já deixei até preparado aqui algumas coisinhas para a gente poder antecipar o vídeo, tá? Então aqui eu tenho 280 gramas de soda, dissolvida em 300 ml de água. Já está dissolvida, ó, como vocês mesmo podem ver. Aqui eu tenho, eu não quis colocar a glicerina abdestilada, então eu coloquei 200 ml de água com 200 ml de açúcar, meu açúcar refinado, tá? Para a gente fazer a glicerina e eu vou usar 2 litros de óleo, certo? Nós vamos colocar numa ordem um pouco diferente, tá? E também vamos colocar este álcool aqui, vamos colocar 500 ml, tá? Esse é 92.8 ou 96, como vocês queiram. Ó, eu abri ele agora, tá? É de mercado, não é etanol. Eu não vou trabalhar com etanol, também eu tô muito constipada, nem teria como. Então eu vou colocar aqui agora, como eu já mostrei a vocês, 2 litros de óleo, não está aquecido, tá frio. Só peneirei, ele tá bem usado. Eu tive problema com o sabão, como eu disse aqui, agora tá sendo um posto de troca. Eu não sei se trouxeram óleo pra mim, é... com fritura de peixe, alguma coisa assim, que estragou uma receita minha. Então agora eu tenho que deixar bem claro lá, que eu não posso... é... óleo de fritura de peixe. Então eu vou colocar a glicerina, tá? Aqui nos nossos... nos nossos... 2 litros, nos nossos 2 litros de óleo, tá? E nós vamos colocar os 500 ml de álcool. Já tô com água aqui, caso ele suba, tá? Vou colocar aqui nesse aqui mesmo. 500 ml, tá, gente? Vou mostrar direitinho a vocês. Ó, pra que vocês vejam, tá? 500 ml. E vou mexendo devagar. Vocês devem ver a mudança de cor. Ó. Essa é uma pasta, tá? É uma pasta, um sabão pastoso de álcool. Ou com álcool, tá? Álcool de mercado, como ela me pediu. Certo? Então vou mexendo aqui. Agora eu vou colocar a nossa soda cáustica. Eu tô com a batedeira aqui. Se for necessário, eu vou usá-la. 300 ml de soda de água, dissolvida em 200... Perdão, gente. 280 gramas, dissolvida em 300 ml de água. Agora aqui, gente, só dá o ponto. Tem muita gente que tá comentando, eu agradeço, se preocupando. Eu realmente tenho que usar a pressão, a luva. Eu mostro pra vocês, eu tenho caixa de luvas, mas eu não tenho tato. O que eu coloco? Eu só coloco a máscara, mas eu preciso me policiar. Eu vou ver se eu uso a batedeira, tá? Pra antecipar. A minha extensão é que não tá boa, não é a batedeira. Então, tá vendo? Já tá criando. Ó aqui, ó, a natinha. Vamos ver. Se eu quisesse colocar naquele jeito, como vai aqui agora? Tô vendo essa polificação. é o ponto ideal. Eu não vou deixar ele no sabão, pra gente, tá? Eu não vou deixar. Esse ponto que eu quero que fique pra que eu possa colocar nos vasilhames. Não vou deixar ficar grosso como fica o sabão, porque isso aqui é uma pasta. Tá bom? Deixa eu pegar aqui uma folhinha pra não sujar aqui. tô aqui, ó. E eu agora vou mexer. A batedeira foi só pra acelerar o processo. Certo? Nós já vamos colocando nos vasilhames já, tá? Eu separei esses vasilhames, ó. E aqui eu passo um paninho nele. Eu sempre coloco o álcool 70. Eu lavo. Pra esterilizar, gente, basta vocês deixarem lavarem. Pode ser com sabão simples. E botar no álcool 70. Durante 10 minutos. Depois vocês tiram e tá bom. Tá? Olha aqui, ó. Deixa eu deixar aqui agora. ele por si só já vai fazer. Por isso que eu não queria nem bater muito. Pra mim era melhor ter colocado ele líquido. porque aqui eu não vou fazer um sabão em barra nem sabão transformar em sabão líquido. Eu quero ele em pasta. Entendeu? Bom, eu deveria ter pego ele líquido mesmo. Quando começou a criar aquela saponificação, aqui a gente vai ter que ter calma, tranquilidade, muita calma nessa hora. Pra botar nos potes. Vira, tá sempre mexendo. isso. Vamos enchendo os potes. Ah, André, mas tá com aparência, gente. Não se preocupe com aparência. Se preocupe com o resultado final. Esse aqui eu enchi um pouquinho mais. Vou desvaziar. Vou colocar, não vou colocar totalmente cheio. Porque tá parecendo que vai subir um pouquinho. posso pegar a espátula depois e ajeitar, tá, gente? Enquanto isso, eu vou colocando aqui nos potinhos. Tem vários potinhos, isso aí, graças a Deus. Meus filhos, eles não comem pó. Eles comem margarina com pó, entendeu? potinhos de margarina aqui, o que não falta. E esses outros potinhos eu ganho, né? As pessoas deixam aqui. espero que você goste, tá, Susana? Eu queria colocar ele mole, mas eu quis acelerar o processo pra não ficar cheirando muito o álcool. Só mais um tolhinho nesse. Dá uma secadinha no álcool. vídeo super rápido, receita super rápida, né? Gente, se não quiser, tá, Susana? Você não bate na água com a batedeira, não, mas você tem que ver aquele processo de saponificação aquela matinha aqui da em cima, tá? Continua misturando. Se não quiser deixar chegar a esse ponto que eu deixei aqui, ó, você não precisa. Aí ele vai ficar totalmente liso, tá? Mas aqui, ó, a gente pode aproveitar. Vamos ver. esse aqui é um dos mais que eu faço, que eu dou pras irmãs lá na igreja também, que elas gostam, que a mãe do meu futuro genro também gosta, que ela tem pensão pra poder dar brilho nas panelas. Muito bom. assim, disse ela, né? Eu fico meio suspeita. Por isso que eu tô falando pra vocês, não olhem a aparência aqui, não. Vejam o resultado final. Ó, o que eu tô usando lá também é desse aqui, tá? Então, deu o quê? Um quilo, dois quilos, três quilos, gente, que deu, tá? Eu vou limpar direitinho aqui pra tirar foto pra vocês. Certo? Três quilos. Vai secar direitinho. Aqui, mais do que vinte e quatro horas. Por aí, no máximo, a gente já vai ter já o resultado. Eu vou limpar aqui e tirar uma foto bem bonitinha pra vocês, tá bom? Suzana. Suzana Saldanha. Espero que você tenha gostado. Beijão, tá? Olá, gente. Tô vindo aqui com o resultado da nossa pasta que foi pedida de água. Fica resfriada de álcool, tá? E aqui, eu já amassei ela. Quando a gente faz, ela fica nesse formato com assim como o sabão. Não sei se vocês lembram que eu cortei. Então, só a primeira camada amassar, fazer isso aqui, que ela dá tipo um gruminho assim, né? tem a mesma coisa ao outro, ó. Tá da mesma forma, tá? Se você quiser vir com uma colher aqui assim, retirar essa parte, você pode retirar, ó. porque aí você vai encontrar a mesma coisa que o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Você vai, ó, quando eu amasso, fica assim desse jeito. A gente faz ela, ela fica assim, a pastinha de álcool, ela fica assim, quando faz direto. Agora, quando a gente faz com o sabão, aqui eu fiz direto, né? Agora, eu tenho o sabão de álcool aí, também, deixa eu pegar pra você aqui o sabão de álcool, pra vocês possam tá vendo também. Eu já tenho dele enrolado, e tenho dele, então, o que que eu faço com ele aqui, ó? Eu tiro essa parte, e eu enrolo, e vendo. Aqui, ó, sabão de álcool, ó. Tá vendo? É a mesma coisa que dá aqui na pasta. Esses mesmos, esses mesmos gruminhos aqui dá. Aí, eu venho com a faca, ó, eu venho com a faca aqui, corto, ele assim, não jogo fora essa parte, essa parte aqui, eu faço detergente, tá vendo como é que ele fica aqui, ó? Ele tá secando esse aqui ainda. Então, ó, tá vendo? É a mesma coisa é a pasta. Só que a gente não tem como tirar daqui de dentro pra poder tá é... fazendo como esse aqui, ó, tá vendo? Ficou bonitinho, tá direitinho, ó. Então, eu fiz assim. Bom, mas nós não estamos aqui pra ver o sabote. Estamos pra ver a pasta. Então, vocês já conhecem, vocês estão vendo aqui a minha pia como é que tá. Eu cheguei do médico agora, e tá essa benção. Então, eu vou aqui molhar. Eu gosto de fazer com um bombril. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, tá sim. Tá? Vou pegar aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Vai logo uma espumazinha. Aqui vocês estão vendo que tá amarelo, né? tudo que eles querem esquentam aqui, querem esquentar um pouquinho de água, querem esquentar um pouquinho de café. Seria bom se vocês pudessem estar vendo eu lavando e não lavar por fora. Quanto a espuma, não tem questionamento, né, gente? não tem questionamento. Desculpa que eu tô um pouquinho sem força. Lavar, lava. o brilho aí são meus novos. Não precisa tá fazendo força, né? Vamos ver aqui a parte ali dentro. Dá uma limpezinha. Colocar aqui não é muito adequado não pra minha pia um pouquinho apertada. Ou eu que sou espaçada, né? Essa manchinha aqui foi a soda que fez. Entendeu? Então aqui, ó. Dá pra lavar. Certo? Aí aqui o brilho a gente que dá, tá? A gente vai passando devagarzinho. Passa e o brilho que tem. Estão vendo? Tá? Então, essa aqui é a nossa pasta de álcool que foi pedida tem um brilho. Eu falei o nomezinho dela ontem, mas agora eu esqueci. Você amada que tá aqui só pasta. Espero que você tenha gostado, tá? Deu 3kg de pasta. E eu vou fazer da outra forma. O que que eu vou fazer também? Vou pegar este sabão aqui, tá? Vou dissolvê-lo e vou transformar numa pasta pra gente ver como vai ficar aqui em cima. Porque quando eu faço sabão de álcool fica desse jeito assim. O meu por cima pelo menos fica. Tá? Então, a gente vai fazer pra você também assim. Tá certo? desculpa aí se você não gostou, mas ficou boa. O brilho foi bom e agora eu vou dar continuidade aqui lavando minha louça, tá bom? Deus te abençoe e muito obrigado. Tchau.